Quem não fica deslumbrado com um prêmio desses? Eu já fiz três até agora, vou deixar mais para o final, para que diversifique, né? Quem sabe, né? Porque essa é meramente uma sorte. Fora a possibilidade, as probabilidades, nós estamos perdidos, não ganha, né? É sorte, puramente sorte. A Mega da Virada vai pagar 280 milhões de reais para o ganhador. E o legal é que Mega da Virada, a pessoa aposta muito nela, porque é um prêmio que ela não pode acumular, ela tem que sair. Então, ou seja, os seis números não saíram, ela é obrigada a sair com cinco. Se cinco não sair, nunca aconteceu, mas pode acontecer um dia, né? Então ela não pode acumular, ela tem que sair. Então a expectativa das pessoas, jogadores, a esperança é maior por conta disso também, né? E os apostadores não economizam no jogo. Mesmo que as apostas com seis números tenham uma chance em mais de 50 milhões de ganhar, desde quando foi lançado o sorteio, as lotéricas estão bastante movimentadas. Até eu cheguei e falei, ganhei. Quando eu fui conferir, faltava um número. Aí, não decepção, mas tristeza. Mas a torcida vale e a esperança é a última que morra. É tentador, principalmente porque o prêmio da Mega Sena da Virada não acumula. As opções são muitas. Tem desde a aposta mínima, que é seis números, até 15 números. E também os bolões, a gente sempre coloca mais números para as pessoas terem mais oportunidade, né? Porque, afinal de contas, quanto maior o número de jogar, mais é a chance. E o valor triplica, dobra, sabe assim, não fica só numa quadra. A pessoa faz a aposta de sete números, tem a chance de ganhar três quadras com a aposta de sete. Muita gente não sabe disso. E é legal a pessoa focar sempre assim em mais números. Porque, já que é um valor alto, a pessoa deve apostar num número maior. E bolão também a gente consegue colocar com mais números. A gente não fica só nos seis números, não. E o que não sai da cabeça dos apostadores é o que eles podem fazer com essa bolada. Primeiro aqui, né? Depois os outros países. A Portugal. A maior satisfação é não ter mais que se preocupar com dinheiro. Esse é o maior presente. Não precisa trabalhar? Não precisa trabalhar, porque aí o resto você faz o que quiser. Segundo a Caixa, o valor total do prêmio, se aplicado na poupança, renderia ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês. Cerca de um milhão e setecentos mil reais. O que representa mais de cinquenta e seis mil reais por dia. E olha só o que daria pra fazer com esse dinheirão. Comprar uma mansão em uma ilha em Miami, no valor de cento e cinquenta e seis milhões de reais. Ou oitocentos e trinta e oito carros de luxo, como este aqui. Muita coisa, né? Não pode apavorar, né? Tem que ter cabeça. Isso eu tenho muito. Não, o dinheiro acaba. Puh, acaba e fica aí sem nada. O horário limite para as apostas deste sorteio especial será até as dezesseis horas do dia trinta e um de dezembro. E a aposta simples custa três reais e cinquenta centavos. Meu marido já colocou lá debaixo do prezepinho pedindo a Jesus para nos ajudar, né? É meio difícil porque é muita gente, mas a gente não pode perder a esperança, né? Se a gente pôr o si na frente, você já bloqueou a tua sorte. Então eu acho, eu falo pra ele, a gente tem que, eu vou ganhar e vai dar certo. Pela primeira vez, os apostadores também têm a opção de registrar as apostas de qualquer local e qualquer hora pela internet. No site loteriasonline.caixa.gov.br Basta ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito. Outra possibilidade é fazê-la via internet banking da Caixa, disponível para correntistas do banco. Outra possibilidade é fazê-la via internet banking da Caixa, disponível para correntistas do banco.